Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um bolo de abacaxi com coco. Eu vou fazer com o suco tang, suco de abacaxi. Então eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de óleo, três ovos. No lugar do açúcar eu vou usar o leite condensado, vou usar 50 gramas de coco, 200 ml de leite. E a minha forma já tá untada e enfarinhada e eu já liguei o forno também pra pré-aquecer. Então gente, esse bolo vai ser feito todo no liquidificador. Então vamos lá pra mais uma receita deliciosa. Então aqui no liquidificador eu vou colocar o ovo. O óleo. O leite. Vou colocar aqui, gente, o leite condensado, né? Que vai no lugar do açúcar. Pra deixar esse bolo mais gostoso. E aqui, gente, eu vou bater pra misturar. E vou colocar o suco. Bater, gente, só pra misturar. E agora, pessoal, eu vou colocar a farinha de trigo. E vou bater só pra misturar. E aqui, pessoal, tudo bem batido. Agora eu vou transferir pra uma tigela. E aqui, gente, eu vou pôr o coco. Misturar aqui com a massa. Se tiver bem misturado, vou colocar o fermento. Coloco bem misturado. Agora eu vou pôr o fermento. E agora eu vou transferir aqui pra açadeira. E agora, gente, é só levar pro forno, tá bom? Vou deixar aproximadamente de 30 a 40 minutos no forno. Vai depender aí do forno de vocês, tá bom? E agora, gente, eu vou pôr o coco. Gente, aqui o bolo já assou. Vou colocar ele no prato. E olha que delícia, gente, que ficou esse bolo. Vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Olha que maravilha, gente. Delicioso, gente. Abacaxi com coco é um bolo maravilhoso, né? Pra fazer aquele lanchinho da tarde. Tomar aquele cafezinho da manhã. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Gostou? Deixa aí o like, tá bom? Pra dar um apoio pro canal. Me sigam também lá no Instagram, que é claudia__receitas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí Se inscreva no canal.